O Nelson Faria, para quem não conhece, ele é simplesmente um dos melhores guitarristas do Brasil e do mundo. Ele foi professor numa universidade na Suécia e trabalhou nos Estados Unidos, na Europa. Trabalhou com muitos e muitos artistas do Brasil, assim, Toninho Horta, uma galera, assim, dentro do cenário musical brasileiro. Além disso, foi um dos primeiros músicos do Brasil a escrever, publicar, então, livros sobre guitarra, sobre harmonia, improvisação. E hoje em dia o Nelson tem ainda dois projetos super importantes, que é o Fica a Dica Premium, que é uma escola, e também tem um Café Lá em Casa, que é um programa que dá para assistir no YouTube, onde ele leva, então, alguns músicos para fazer uma jam lá e tocar, assim, que é uma maravilha. A gente fica ouvindo as conversas e o bate-papo, assim, acho que todo mundo aqui assiste, então... É, assim, era realmente o músico mais esperado aqui na nossa semana e foi... Quando você disse, assim, que toparia, eu avisei para os professores e para os alunos, todo mundo ficou muito, muito feliz e muito... Já te agradeço muito, assim, Nelson, por estar aí. Então, a palavra é tua. Eu que agradeço o convite, Alexandre, o convite da universidade, especificamente, que vocês fizeram. Eu adoro participar desses encontros, acho que é uma forma bacana de a gente trocar informação. Eu acho que o compartilhamento de informações é... Eu considero a forma mais saudável de a gente trabalhar com música, né? Porque eu venho de um tempo que é muito louco, cara. Eu venho de um tempo... Eu tenho quase 60 anos, né? Eu estou 58, então... Eu venho de um tempo onde, quando um músico sabia um acorde bacana, não sei o que, ele tocava de costas, né? Não sei se você já viu isso, mas eu sou desse tempo. E aí você perguntava para o cara o que era aquilo, o cara... Não, bicho, aí... Ou seja, o acesso à informação era muito difícil, né? Música é um buraco que, quanto mais a gente cava, mais fundo ela fica, né? Então, a gente tem um leque muito grande de coisas. Mas existe o lado do instrumentista, né? O instrumentista em si tem um leque de coisas, de assuntos para estudar que são diferentes do cara que é, por exemplo, compositor ou arranjador, que não necessariamente um instrumentista, né? São coisas diferentes, porque o instrumentista, quem é instrumentista, passa por um drama terrível. Nós todos, instrumentistas, passamos por um drama terrível, que é o seguinte. Eu costumo dizer que você dominar um instrumento é mais ou menos como você subir uma escada rolante que está descendo. Não sei se alguém aqui já fez isso. Moleque na infância, vai no shopping e tal, já foi, né? O Otávio está falando que já foi. Você tem aquela escada rolante descendo e você vai tentando subir a escada rolante, né? Só que tem uma força que está jogando para trás. E dominar um instrumento é exatamente isso. É exatamente isso. Para você se manter no nível parado, você tem que fazer um esforço diário de manutenção. Então, se você não estiver fazendo esse esforço na escada rolante, você não fica parado, você desce. Se você quiser subir mais na tua condição de instrumentista, você vai ter que fazer um esforço a mais. Não adianta só aquele esforço mínimo diário. Você vai ter que fazer um esforço a mais para poder subir e vencer a escada rolante que está descendo. E se você parar, você volta para o térreo, mas volta mesmo. Você pega o instrumento para tocar e o instrumento é que não deixa você tocar. O instrumento olha para você e fala, aqui não, velho. Aqui você não vai tocar. Primeiro você dá uma trabalhadinha, faz um carinho, dá uma estudadinha, depois você vem tocar. Então, o instrumentista tem esse drama na vida, que é diferente do arranjador, do compositor, apesar de que tanto o arranjador quanto o compositor também podem perder a mão se não estiverem praticando, se não estiverem fazendo o seu ofício. Mas tem uma coisa física no instrumentista que é que a tua mão não anda. Simplesmente ela não funciona se você não estiver fazendo um trabalho específico. Então, eu organizei para mim seis coisas que eu considero as coisas mais importantes do guitarrista ou do músico, de uma forma geral, dominar. E é assim que eu organizei o Fica a Dica Prêmio, exatamente com os mesmos tópicos do que eu vou falar aqui. Então, o primeiro tópico é o domínio do instrumento. Dominar um instrumento. O que eu considero dominar um instrumento? Vou falar da guitarra. Dominar um instrumento na guitarra é você saber tocar na guitarra as escalas, os acordes e os arpejos. Você tem que saber tocar todas as escalas, todos os acordes, todos os arpejos. Agora, o que que vinha a ser todas as escalas? Todos os acordes, todos os arpejos. Às vezes parece que é demais, né? Mas, obviamente, escala é uma coisa que você pode até inventar uma que eu nunca vi na vida. Agora, existe um número X de escalas que você toca em qualquer música, né? Então, escalas. Eu estou falando do primeiro item ainda, que é o domínio do instrumento, né? O domínio do braço. Primeiro item. Escalas. Você tem que saber tocar em todo o braço do instrumento a escala maior, as três formas da escala menor, natural, harmônica e melódica, as escalas pentatônicas, maiores e menores, escalas de blues, maior e menor, as escalas simétricas, diminuta, tons inteiros, cromática, os dois modos da diminuta, os tons inteiros e a cromática, os modos gregos, saber digitar os modos gregos todos, os modos artificiais, que são os modos da melódica e os modos da harmônica. Se você souber isso, em termos de escala, você está bem, está legal. Existem outras? Existem. Precisam? Talvez. Se você for tocar uma música muito específica, de alguma coisa e tal, mas, no fundo, o que a gente vai entender é que esse leque de escalas aí que eu falei, ele vai te deixar preparado para tocar qualquer coisa, porque, no fundo, quando a gente toca, a gente não toca a escala. Eu nunca vi uma pessoa improvisando, tocando... Não existe isso, né? Você toca música. Então, você precisa ter o som dessas escalas, que eu falei, e ter elas debaixo da mão para achar essas melodias que você vai tocar, que estão dentro dessas escalas, né? Então, primeiro item, conhecimento do braço, que envolve escalas, que foi isso que eu falei aqui, acordes, que são basicamente dez tipos de acordes, são sete tipos básicos e três variações. Então, você precisa saber montar no teu instrumento pelo menos quatro ou cinco formas diferentes. O acorde sétima maior, o acorde menor com sétima, dominante, menor com sétima, quinta diminuta, sétima maior, quinta aumentada, menor com sétima maior e diminuto. Esses sete acordes. E as três variantes, que são o acorde maior com sexta, menor com sexta e o sus quatro. Esses são basicamente os acordes que existem no mundo. Não tem mais nada. Só isso. O som básico é esse. O que você pode ter mais? Você pode ter um acorde desse empilhado em outro, que a gente chama de poliacorde. Você pode ter um acorde desse com um baixo estranho. Você pode ter esse acorde com as notas de tensão, com as nonas, décima primeira, décima terceira. Mas isso tudo é, vamos dizer assim, é a maquiagem, é enfeite, né? A essência são esses dez acordes. Você sabe que esses dez acordes você toca qualquer música do planeta. Esses dez aí, resolviu. Então você tem que saber fazer esses acordes, saber fazer a inversão de todos esses acordes, saber como é que toca esses acordes. A partida fundamental, a partida fundamental no baixo, com a terça no baixo, com a quinta no baixo, com a sétima no baixo e fazer todos eles. Isso é um estudo, eu tenho um vídeo no YouTube, um vídeo gratuito no YouTube que eu falo, que é de zero a 160 acordes em 50 minutos. Porque eu mostro essa lógica, faço esses dez acordes e aí com todas as, com as quatro inversões, né? Em quatro formas diferentes. Porque não precisa nem cinco, porque quatro formas você fecha o braço. E aí isso aí vai dar 160 acordes para começar. Isso é o básico. sem botar nem uma nona, nem décima primeira, nem décima terceira, nem nada. Eu tenho esse vídeo lá, um vídeo que dura 50 minutos e eu mostro rapidamente como achar 160 acordes. Agora, a partir daí, o céu é o limite. Porque quando você bota uma nona, é bom exemplificar isso que eu estou falando ou fica só no... Pode, pode ser. mais clássico, não preciso ligar aqui. Claro. Tá bem. Dá para ouvir aí? Sim, não é? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, são os aquais básicos. Você pega o dominante, menor, sétima maior, bem diminuto, sétima maior com a quinta aumentada, menor com a sétima maior, diminuto, maior com sexta, menor com sexta, e o sus4. Pronto. Fiz os 10 aqui. Esses 10 eu posso fazer em 4 lugares diferentes. Eu posso fazer aqui, 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 e aqui. Tomo as mesmas 4 notas o tempo todo. Fundamental, terça, quinta e sétima. Depois disso, você faz as inversões. A inversão você faz andando no braço. Então, por exemplo, você tem aqui, um, cinco, sete e três, que são as notas desse acorde. Fundamental, quinta, sétima e terça. Um dó, sete, então eu estou dando dó, sol, sigamol e mi. Achar as inversões, eu vou sempre andar no mesmo grupo de cordas. Então, se eu tenho essas, se eu estou tocando nessas 4 cordas centrais, aqui do gol, as inversões vão continuar nas 4 cordas centrais e eu vou andar na corda. Então, o Q1 vira três, o Q5 vira sete, o Q7 vira um e o Q3 vira cinco. Você acha a primeira inversão. O gato está aí, está dando uma onda. Depois daqui você, terça vira quinta, andando no braço, sétima vira fundamental, fundamental vira terça e quinta, vira sétima. Depois, a quinta vira sétima, fundamental vira terça, desafinada, mas é uma terça. Depois, a terça vira quinta e a quinta vira sétima. A quinta vira sétima. Não, não vira sétima não, desculpa, quinta vira sétima, eu estava na sétima. A sétima vira fundamental, porque eu já estava aqui. é o fundamental. Então, eu botei esse. Depois que você achou esses acordes, essas inversões, em todos os caras, pega todas as formações que você tem e acha as inversões, aí você começa a botar a nota, aí que vem o lance, que o céu é o limite, quando você começa a botar a nota de tensão. Porque eu vou fazer um Mi7 aqui, por exemplo. Fiz esse Mi7. e vamos supor que eu vou botar ele na terceira inversão, sétima no baixo. Aí eu posso andar, em vez de ir subindo, eu posso descer. Um, desce para sete, cinco, desce para três, sétima, desce para cinco, três, vai para um, vira isso aqui. Então tem o Mi7 para a sétima no baixo. E aí agora eu vou botar tudo o que eu posso. Vamos botar nona, nona menor, nona maior, nona aumentada. a nona aumentada com quinta aumentada. A quinta está aqui, subiu. Então eu vou aqui. Com décima terceira. Décima terceira com nona maior. Décima terceira com nona menor. Só a décima terceira. Só a quinta aumentada. Dominante, com a décima primeira aumentada. Décima primeira aumentada e nona menor. Décima primeira aumentada e nona maior. Tudo isso que eu fiz aqui é isso aqui, né? Tudo é um Mi7. E o que é legal desse sistema é que, de fato, o céu é o limite. Então, é muito interessante quando eu mostro esse sistema para um aluno, ali na frente o cara me volta com acordes que ele encontrou usando esse sistema, acordes que eu nunca vi e que eu já estou pesquisando isso aqui há mais de 30 anos. às vezes o cara em uma semana acha um lance que eu não achei. Porque as possibilidades são tão grandes que se o cara for para um lado um pouquinho diferente do que eu fui, ele fala, cara, mas você já viu isso aqui? Não. De onde você tirou isso? Sabe? Aí você começa a usar corda solta. Aí, cara, vira um mundo. E aí você começa a trabalhar usando essas inversões, esses acordes com nota de tensão ou mesmo sem e depois colocando nas progressões harmônicas. Então, se você faz, por exemplo, sei lá, se você faz Ré, Sol, Dó. Aqui, aí você fala, como é que eu faria Ré, Sol, Dó aqui? É o mesmo Ré, Sol, Dó, só que está invertido. Aí o cara fala, não, vou fazer esse, quando eu fizer o Sol, vou fazer com nona menor e o Dó com nona maior. Sacou? A relação está muito gigante. Pô? O que é isso? Mas então aqui, eu fiz o Ré menor, Sol 7, Dó maior. Sem botar nenhuma nona. Mas eu posso fazer Ré menor com nona, Sol 7 com Demão 9, quinta aumentada. Dó com sexta e nona. Então, se tem um outro violonista fazendo Ré, Sol, Dó, eu posso fazer e começo a achar. Quando você começa a pesquisar isso, de fato, o céu é o limite. Aí é o seguinte, eu estou trabalhando há 30 anos, estou só arranhando a superfície, porque o buraco é muito fundo. Quanto mais você começa a achar coisa dos encadeamentos, mais louco fica. Aí começa a pintar aqueles acordes, você pode usar, né? Usar o polegar, né? Tem os malucos, eu estou de vez em quando usando, de vez em quando. Fazer uns acordes assim, é bom, né, cara? Fazer, às vezes, fazer um acorde. É. São acordes que você não faria com, não tem jeito de fazer com, né, normal, né? É, ou isso aqui, ó, todos os chamam de digitações alternativas. Então aqui, por exemplo, eu estou tocando com a alça do dedo aqui, Para poder dar a décima terceira. Não tem como dar, ó, estou aqui, fundamental, sétima menor, nona, décima primeira. Eu quero tocar essa, ou eu vou tocar com o polegar, ou eu toco com a alça do dedo aqui. Então se eu quero fazer uma introdução. Um acorde pianístico. No violão, muito difícil fazer isso aqui. Nesse tom, então, esquece. Então você acaba conseguindo achar acordes que você não conseguiria achar. Aí você começa a brincar com as cordas soltas. Aí vem outro mundo. um corda solta vem outro mundo, né? Você começa a pesquisar as possibilidades. Esse tipo de coisa. O som é diferente daqui? Esse é o acorde aqui, né? Mas aqui é o som é diferente. E aqui um ré maior. Isso é um esse ré maior aqui. O mesmo cor, com as mesmas notas. Só que tá invertido, né? É esse é esse é esse famoso só que se você fizer aproveitar na sétima maior fazendo um meio tom com a nota solta do ré. Em outro lugar, se fosse um fá maior, eu ia fazer aqui, né? Já são acordes mais... Você tem que começar a pesquisar. Aí é disso. Aí é o mundo. E esse é só o segundo ponto do primeiro. Do primeiro. O primeiro é conhecer o instrumento. Escalas, acordes. Saber fazer os acordes, montar os acordes, saber fazer as inversões, botar as notas de tensão. Terceiro, arpejo. O arpejo que eu falo é o arpejo de mão... Não é o arpejo de mão direita, tá? É o arpejo de você fazer o som do acorde é... fazer o som do acorde melodicamente. Então, se eu tenho um ré maior... Como é o som desse acorde? É... Esse é o som desse acorde. Se fosse menor. Bem de minuto. Dominante. Você tem que saber fazer o som dos acordes de todos os acordes que você toca. Você tem que saber como é que é o som desse acorde se eu estiver fazendo um arpejo. E aí vem os acordes, por exemplo, por exemplo, vamos supor que eu tenho difícil de fazer aqui. Se eu tivesse com o meu piano aqui com o meu teclado eu faria... Não tem como fazer isso. Não tem como fazer, mas... Por exemplo, vamos supor que eu tenho um acorde dó sete com nó aumentada. Eu quero fazer o arpejo desse acorde. Eu não penso, por exemplo, para organizar os arpejos, eu faço o arpejo daqueles sete acordes básicos. Só do sete. Nem das três variações eu faço. Quando eu quero o som daquelas variações e o som de acordes com notas de tensão, eu trabalho o que a gente chama de superposição de arpejo. Você monta um acorde em cima do outro. Então, por exemplo, vamos supor um dó maior. Se eu tenho um dó maior com sexta, nona e décima primeira aumentada. O acorde com todas. Ainda podia botar a sétima maior se tivesse mais dedo ou mais corda. Um pianista faz um acorde com sete notas. A gente só tem seis, quatro, que não dá. Então, vamos supor que o acorde é esse. É um dó maior. E eu quero esse som no dó maior, eu não vou arpejar o acorde com tudo. Eu vou arpejar um outro acorde. Eu vou arpejar, se você prestar atenção no acorde de dó maior com sexta e nona e décima primeira aumentada, você tem o dó maior é dó, mi, sol, si, a sexta é um lá, a nona é um ré, a décima primeira aumentada é um fá sustenido. só de você já ver isso aqui, você já vê, por exemplo, se eu pegar si, ré, fá sustenido e lá, eu tenho um arpejo de si menor. Então, eu toco si menor em cima de dó maior. Esse é um arpejo de si menor que eu estou fazendo. E o acorde é dó. Então, eu uso esse recurso, o recurso da superposição de arpejo, você fazer um cara em cima do outro. Isso aí também é um mundo, você precisa saber os arpejos de cada acorde individualmente, saber como funcionam as superposições de arpejo e saber fazer o que é que eu chamo de encadeamento de arpejos. Você conseguir tocar os arpejos fazendo uma progressão harmônica, imaginar que você não toca harmonia, vamos supor que você é um flautista, que você toca só melodia. Então, se eu vou tocar uma música qualquer, vou pegar uma música, vou pegar o Blue Boss, que todo mundo deve conhecer, né? Posso pegar qualquer uma aqui, mas vou pegar o Blue Boss, que é simples e fácil. Eu posso pegar o Blue Boss, pego isso aqui e toco essa música, ao invés de acompanhar com o acorde, vou acompanhar com o arpejo. Você pega uma música, você faz isso com o braço inteiro, qualquer lugar. Tem que fazer isso em qualquer lugar, no braço, tá? Ou pega uma música mais complexa, tipo, sei lá, Estela. Mesma coisa. Você vai cantando a melodia e vai se acompanhando com o som dos arpejos. Você só consegue fazer isso se você tiver o som de cada arpejo individualmente. Do sétimo maior, do menor com sétimo, do dominante, do meio diminuto, do sétimo maior, quinta aumentada, do menor com sétimo maior, do diminuto, daqueles sete que eu falei, do dominante. Só um parêntese aqui. Para quem não é violonista, e guitarrista, às vezes acha que isso pode ser simples, mas não é nada simples. No piano é mais óbvio, né? É, exatamente. Você faz o arpejo, faz o arpejo. Porque na guitarra a gente tem, no violão na guitarra a gente toca a mesma nota, a gente toca duas notas na mesma corda, né? Então se eu vou fazer um arpejo aqui, ela não é igual ao desenho do acorde, né? Então se eu faço esse acorde, o desenho do arpejo não tem nada a ver, né? Com o desenho do... E podem ter várias... E outra coisa que é interessante no violão é que a mesma nota ou a mesma frase musical você pode tocar de dez maneiras diferentes. Vamos supor que se eu tenho o simples Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Toquei aqui. Posso tocar aqui. Na mesma altura. Você toca... Sim, de várias formas diferentes, né? Então o violão tem essa particularidade. Então às vezes eu vou fazer um arpejo, tenho várias formas diferentes. Esse mesmo som... Pode ser... Mudei a oitava, muda... Se eu mudei a oitava, muda a forma de digitar completamente, né? No piano não, a mesma digitação em qualquer oitava, né? Em compensação, pianistas de Dó para Dó sustenido levam uma surra, né? Guitarristas fazem assim, né? Dá uma porradinha. Mais uma porradinha. É a mesma coisa. Igualzinho, Dó, Dó sustenido, Ré, tudo é a mesma forma de tocar. Só que eu posso tocar essa mesma escala de várias maneiras diferentes. Eu posso tocar o mesmo Dó, Ré, Médio, Fá, Sol, como eu falei. De 500 formas diferentes. Então cada instrumento tem a sua particularidade, né? Mas foi bom você chamar a atenção, porque às vezes um cara que toca acordeon, que toca piano, fala, pô, mas isso aí é mole, cara, pô. Pega o violão e vai fazer isso. Tem que estudar pra caramba. Mas de qualquer forma, independente, mesmo no seu instrumento, às vezes a pessoa tem o vício de enxergar determinadas inversões e às vezes enxergar o acorde, fazer os encadeamentos. Por exemplo, se você está fazendo um Ré menor e indo para um Sol 7, se você estiver aqui encadeando, por exemplo, Ré, Fá, Lá, Dó, aí volta Si, Sol, Fá, Ré, já mudou a inversão, né? Um você fez na Estátua Fundamental, o outro você já fez na segunda inversão. Então, às vezes você tem que também entender isso aí para poder tocar na mesma região, que a ideia disso é você ficar na mesma região, sair tocando todos os arpejos na mesma região. Dá trabalho também para o piano, para o pianista, para o cordianista. Então, primeiro item, conhecer seu instrumento. Então, conhecer seu instrumento é isso, você conhecer seu instrumento a nível das escalas, dos arpejos, dos acordes, conhecer as notas no braço, isso é um estudo. Primeiro item, do 6. Eu tenho depois uma postila que eu posso botar para vocês aqui, eu não sei como mandar uma coisa, depois eu vou mandar para vocês, que tem isso detalhado. Segunda coisa, técnica. Você ter fluência técnica. Mão direita, mão esquerda. Depende do instrumento que você toca. E aí, na guitarra, particularmente, eu sou guitarrista, eu estou tocando violão de enxerido. Eu gosto de tocar violão, adoro, mas eu toco violão como se eu estivesse tocando uma guitarra. Então, um violonista vai lá para mim e fala, ah, mas esse cara está usando a técnica de guitarra no violão. Estou, estou assim. Sem problema nenhum. Adoro. Sem problema. Quando eu era mais novo, eu tinha o maior grilo com isso. Pô, se tiver um violonista me vendo, eu vou ficar morrendo de vergonha. Depois eu falei, cara, quer saber, isso só está bacana. Pô, quando eu gravo, ninguém sabe de que jeito que eu estou tocando. Tá bom, gente. Pô, deixa o meu saco. Deixa eu tocar. Aí eu desencanei. Mas aí, a parte técnica, tem várias coisas que tem a ver com a parte técnica. Tem a sonoridade, tem a fluência, a velocidade, tem a precisão, porque a precisão, na verdade, é das coisas mais difíceis da gente alcançar, né? A precisão. Eu acho, pra mim. Então, eu tenho que trabalhar muito isso de precisão, de você, por exemplo, fazer, tocar uma coisa simples, mas mudando o pulso. E aí, quando você muda o pulso, os assentos mudam. são coisas que parecem ser simples, mas pra você tocar isso com precisão, às vezes, é difícil. Posso dar um exemplo aqui com o metrônomo. Se eu tocar impreciso, vocês me perdoem. Coisas, por exemplo, que a gente pode estudar, né? Por exemplo, um estudo bom pra precisão é você fazer uma figura melódica em discordância da figura rítmica. Então, vamos supor que eu tenha um motivo melódico de quatro notas, aí eu toco ele em quiáltra. Ou se eu tenho um motivo de três notas, toco em semicolcheia. Entendeu? Isso é uma coisa que faz, que é muito legal, porque eles geram um segundo pulso, e aí você vai ter que estar muito firme pra entender aquele pulso bem. Você pode pegar um exercício muito simples, assim, bobo. Posso até... Ou você tocar, por exemplo, semicolcheias, mas acentuando sempre de três em três, por exemplo. Ou estou mudando de nota a cada três. Isso é um exercício que a gente pode fazer. Vou fazer primeiro fora do instrumento. Quem quiser fazer, faz. Interessante exercício. bota o metrônomo. E uma coisa pra você não se enganar é não se deixar levar pelo metrônomo, tá? Você tem que contar o tempo em voz alta. Porque é muito fácil seguir o metrônomo. Agora, quando você bota esse tempo internamente e fala o tempo, um, dois, três, aí começa a pegar. Aí você vê, opa, não estou nem seguindo sequer o metrônomo. e aí quando você fala em voz alta e toca, é mais complicado ainda. Então tem exercícios que se você fizer só com o metrônomo, é facílimo de fazer. Quando começa a cantar o tempo, não consegue. Bicho, é bom pra caramba. Eu me divirto. Pera aí. Dá pra ouvir o metrônomo aí? Por exemplo, você pode fazer isso sem instrumento. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer semiconcheia. Vou fazer semiconcheia. Semiconcheia. Desculpa. Se for um denominador, quatro, tá gente? As figuras não têm valor. Fixo, né? O valor das figuras é relativo. Não falo isso, o cara vai falar para o cara, falou que semiconcheia vale o... um quarto do tempo. Estou fazendo isso aqui. Depois que eu firmei aqui a minha semiconcheia, um, dois, três, quatro, um, já foi difícil. Três, quatro, um, dois, três, vou diminuir o andamento. Contando, eu já estou com dificuldade. Olha só que loucura. um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Depois que eu sentir que eu estou firme nisso, eu vou continuar tocando semiconcheia, mas eu vou tocar três notas com uma mão e três com outra. vou fazer assim, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três. tenta fazer quem vai tentar, quem vai ser o cobalho tenta fazer, sério abre teu volume, bota o metrônomo e faz, sério tenta fazer, qualquer um não vale baterista porque baterista pratica isso sempre, desde sempre o batera já tava de sacanagem pô, vou comer esse cara com farinha foi, quem vale? tem um outro cara aí, Nelson também que não pode porque o Thiago Biazus, nosso professor ele tá estudando aqueles tacadines ah, então não pode não pode também isso vira mamão com açúcar pra ele é cara, vou te falar uma coisa, uma vez eu tava num festival e eu tava no almoço com os professores todos os professores, inclusive professor de percussão, eu propusia, gente, vamos fazer isso aqui cara, ninguém fez nenhum dos professores fez do festival fiquei chocado falei, caraca eu sabia que era difícil, mas nem tanto mas é, porque isso gera um pulso diferente enquanto o metrônomo tá aqui gera um outro pulso aqui tá, tá, tá que é simples, mas aí você tá tocando agora, subdividindo o outro pulso não é esse que tá aqui, né você tá subdividindo em cima do segundo pulso e quando você faz isso falando o tempo tem que falar o tempo não adianta só o metrônomo tocar aí você vai ter que ter uma conscientização mesmo do tempo interno muito forte então esse tipo de exercício é muito legal coisas bobas que são parecidas com isso aqui por exemplo, você e cara, peraí o metrônomo aqui deu um chabu o que aconteceu aqui abriu uma página doida do metrônomo aqui um outro exercício parecido com esse, ó por exemplo, exercício que todo mundo faz na vida aqui é um, dois, três, quatro e vamos fazer né se você fizesse exercício um, dois, três, quatro mas fazer em em que altera vou tocar aqui e vou fazer um, dois, três, quatro né três, quatro um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro exatamente simples um, dois, três, quatro ou seja, tem dois pulsos acontecendo e o metrônomo tá num pulso e eu tô tocando no outro então, quando você começa a fazer isso você começa a desenvolver o seu tempo interno e desenvolver a sua técnica porque se você não tem precisão não tem como ter técnica se o cara toca rápido, mas toca sem precisão, vai ficar sujo fica sujo não tem jeito então é e na guitarra também a técnica é dividida em em algumas coisas, né você tem ligados mão esquerda paletada mão direita o sweep paletada alternada você tem várias coisas, né que você pode fazer então o segundo item é técnica é estudo de técnica fazer a pirâmide rítmica que o Tiago deve estar cansado de saber fazer né você bota o clique e vai fazendo divide um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e volta é difícil isso aí põe até o oito que tá bom, né Tiago você vai no dez? hein? dá pra ir até o nove sem pirar, Nelson é o nove é três, 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 né se você pensar que o nove na verdade é um múltiplo de três fica mais fácil então é é isso a segunda coisa que a gente tem que estudar e depois eu vou falar como organizar isso durante o seu dia é o que a gente tem como é que eu organizo então um, é esse tanto de coisa aqui dois, é esse tanto de coisa aqui três harmonia o músico tem que saber a harmonia, cara tem que saber a harmonia você viu que quando eu falei conhecimento de braço eu falei de acordes você pode saber todos os acordes do mundo e não saber a harmonia saber a harmonia é saber o que fazer com esses acordes quem substitui quem qual é a função do acorde né é você pode saber colocar todas as nonas lá no conhecimento do braço já sei botar já sei botar fazer o acorde invertido com nona maior nona menor nona aumentada o estudo da harmonia vai te dizer qual a nona vai funcionar naquele momento né se eu tô no tom de dó maior e tem um lá 7 quais são as minhas opções de nona e se fosse um ré 7 qual a minha opção de nona é maior ou menor se for um mi 7 a nona é maior ou menor tem uma que é certa tem uma que vai dar assim 98% 9% das vezes você pode tocar que ela vai funcionar agora obviamente tem algumas músicas que são que trabalham nas exceções né por exemplo se eu tô em uma música em dó maior e tem um lá 7 o mais comum é eu ter a nona menor o bemol 9 porém o 9 é diatônico ao tom as vezes tem tem uns malucos que usam essa nona é quer ver? isso aqui ó essa nota é a mona nona maior o normal desse acorde seria mas ele canta tem algumas músicas que fazem isso que botam essa nona maior aí ela é bem complicadinha a nona maior você pode ter todo acorde dominante que prepara acorde menor você deve usar a nona menor e o dominante que prepara acorde maior você usa a nona maior mas a nona maior cabe pra preparar acorde menor no dominante secundário do segundo grau no tom maior e no dominante secundário do quarto grau no tom menor nesses dois lugares você vai encontrar algumas melodias que tem aí você tem que ficar esperto quem não é o você vai tocar uma coisa que não é o comum tipo sentimental mood a música tá em ré menor nesse começo a música faz mas o normal seria isso é o do tom o do tom seria isso mas o diatônica o tom principal tem essa nona maior e o tom do momento tem a nona menor são esses dois casos na harmonia que você tem essas duas opções são os únicos dois casos mesmo e tem uns casos onde você pode usar as nonas alteradas pra alterar um acorde mesmo que ele vá pra um acorde maior você usa a nona menor a nona aumentada a quinta aumentada você pode usar tudo mas o estudo de harmonia é isso o estudo de harmonia não adianta você saber o acorde é saber quem é é você saber quem é esse acorde qual é a função desse acorde que momento você pode usar quem são os acordes substitutos a esse acorde como é que você vai reharmonizar eu tenho também um outro negócio no youtube depois vocês podem dar uma olhada que eu fiz um cursinho rápido de harmonia em 11 aulas onde eu harmonizo atirei o pão no gato começando aqui usando o acorde de primeiro grau tônica dominante tônica subdominante tônica dominante tônica e depois eu chego nem deu nem deu tônica 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 sei lá, e aí só que eu faço isso em 11 aulas a cada aula eu boto um acordezinho olha, se você usar o dominante secundário você pode fazer isso, se você usar o sub-5 vai dar isso, se você usar isso, vai dar isso aí chega lá no fim, a música tá cheia de coisa mas a cada aula são 11 eventos bem na escadinha, pra você entender não chegar logo nessa loucura mas partir do basicão e chegar num complexo tá lá no Youtube aberto lá de graça uma aulinha de 11 aulas harmonia funcional então o estudo da harmonia é fundamental a gente eu vejo muita gente sempre preocupada em estudar improvisação solo, etc, ótimo também é um dos itens que a gente precisa estudar mas se você não saber harmonizar direito meu amigo, muito difícil que alguém te dê uma oportunidade pra fazer um solo porque 98% do tempo você vai estar acompanhando e 2% tem um solo um disco, você vai gravar um disco todo fazendo solo nem o teu disco que você faz isso no teu disco que você sola muito 30%, 70% você tá acompanhando os outros você tá acompanhando a melodia então assim é muito importante saber saber harmonia muito importante é isso que vai fazer toda a roupagem do negócio então vamos lá conhecimento do braço conhecer seu instrumento estudo técnico harmonia improvisação que é o outro item e também você viu que no conhecimento do braço eu falei de você você saber as escalas e os arpejos também pode saber todas as escalas e todos os arpejos e não saber improvisar saber improvisar é você a improvisação é uma linguagem uma linguagem as escalas, os arpejos, etc são as letras é a mesma coisa que você se você falar pra um cara que se ele aprender todas as escalas e os arpejos ele vai saber improvisar é a mesma coisa que você chegar pra uma criança que não sabe falar e aí você não fala palavra nenhuma pra ela e só ensina o alfabeto fala assim A B C D e depois você sai e fala agora você forma as palavras aí você é criativo cria as palavras isso não existe isso é a maior cascata que já jogaram pra cima de alguém foi essa aprende as escalas e você vai improvisar não, não vai se você aprender as escalas sabe o que você vai fazer? na hora que você tá improvisando você vai ficar tocando escala pra cima e pra baixo dá certo mas porra, é isso? eu nunca ouvi isso um cara improvisando ouvi o cara do Ré me faz assim não, eu só nunca ouvi isso num disco do puta solista não então assim as escalas são importantes os arpejos são importantes pra você é a base né mas você tem que trabalhar vocabulário eu costumo dizer o seguinte você aprender a improvisar é o processo é muito parecido com você aprender uma outra língua como é que você aprende uma outra língua? você é você pega o dicionário você pega o sei lá um livro de gramática ou você pega ah deixa eu ver o alfabeto é o mesmo se não for chinês japonês é o árabe sei lá mas pega uma língua que a gente que a gente entenda que a gente entenda às vezes não vai adiantar você vai olhar lá vai ver que tem o A que tem o B que tem o C que tem o D mas você vai ler não vai entender nada você vai e pior ainda se você estuda só por isso uma pessoa fala no teu ouvido e você não sabe o que ela está falando né não sabe então o estudo da improvisação é um estudo que é um estudo de desenvolvimento de vocabulário é isso que você precisa desenvolver vocabulário é no curso de de fraseado que tem lá lá tem na plataforma tem curso de improvisação tem curso de fraseado tem curso é guitarra jazz que tem muita coisa de fraseado também é mas no curso de fraseado especificamente tem uma introdução que eu faço que eu conto a história eu fui morar na Suécia né cara eu não sabia falar uma palavra de sueco se alguém falar sueco aí eu falei eu falo muito pouco sueco posso entender mas não mas não consigo falar nada traduzindo o que eu falei foi isso mas eu quando eu chego num lugar assim desde que quando eu comecei fazer turnê internacional e viajar muito eu sempre quando eu chegava num lugar a primeira coisa que eu conheci alguém foi cara como é que fala por favor obrigado desculpa sabe aquelas palavrinhas mágicas sabe as palavrinhas mágicas me ensina dá licença obrigado você vai num lugar você tem que saber falar pelo menos obrigado né desculpa não falo sua língua alguma coisa desse tipo né pra não ficar uma coisa arrogante então eu sempre peço essas palavrinhas eu lembro quando eu fui pra Suécia eu ouvi as pessoas falando da mesma forma que eu ouvia as pessoas improvisando quando eu eu tava começando a entrar nesse mundo né de improvisação eu ouvia eu ouvia um som assim e improvisando cara eu ouvia eu ouvia os caras improvisando o cara fazia um negócio assim o que que esse cara tá fazendo eu não sabia se o cara tinha acendido ou descendido na melodia não sabia se a melodia era ascendente ou descendente eu falei que porra é essa desculpa o que esse cara tá fazendo velho tocando esse negócio eu não sabia o que que era eu ouvia isso não conseguia entender o som da palavra o som da frase não conseguia porque eu não sabia ou não conhecia o vocabulário então eu lembro que eu cheguei na Suécia minha cadeira foi super barulhenta eu lembro que eu cheguei na Suécia e de fato eu realmente não sabia eu vi nada mas eu perguntei pra um amigo me ensina aí como é que fala por favor obrigado obrigado pra quem não sabe em sueco é taxomíquia taxomíquia e da licença é um cheque também um cheque também da licença pode ser desculpe ou dá licença um cheque também e aí eu lembro que eu aprendi essas palavras logo no primeiro dia assim que eu cheguei na universidade os caras ah então aprende isso tem que saber falar isso me ensinaram umas gírias umas coisas eu fui aprendendo umas coisinhas um pouquinho e eu lembro que eu entrei no ônibus e eu ouvi um monte de gente falando ao mesmo tempo pela primeira vez no ônibus eu ficava ouvindo as pessoas no ônibus conversando eu falei cara que língua maluca velho não dá pra entender nada os caras falando eu tava de pé assim no ônibus passou um cara por mim e falou assim um cheque também porra entendi essa eu entendi cara um cheque também eu entendi o cara falou da licença eu falei não sabia como é que falava porra eu fiquei tudo feliz eu falei cara eu consegui entender uma palavra conseguir entender uma palavra naquela língua e na improvisação é a mesma coisa se você não é não percebe o vocabulário você não consegue é muito louco cara é obviamente cara música é uma coisa você não tem que ter conhecimento teórico pra 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 curtir música né nem você precisa ser um 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 como se chama um sommelier pra poder degustar um bom vinho né mas se você se você já fez uma experiência de de experimentar vinho conduzido por um sommelier por um cara que manja e ele te ensina a sentir os sabores que você nunca tinha percebido você passa a tomar o vinho de uma forma completamente diferente você nunca mais vai querer tomar um vinho que não tem aqueles aqueles sabores né com a música é a mesma coisa enquanto você não consegue ouvir não consegue perceber é muito difícil até que você goste como é que eu vou gostar do negócio que eu ouço eu ouço blá 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 o que que esse cara lembra meu pai cara quando eu voltei dos Estados Unidos improvisando o papai falava assim porra Nelson essa música que você tá fazendo é um barulho danado né cara isso aí o que é só exibição de técnica não tem melodia esse negócio ele não conseguia ouvir as melodias não fazia parte do vocabulário dele ele nunca tinha ouvido aquelas melodias da mesma forma eu entendi porque eu também não quando eu ouvi as primeiras vezes quando eu ouvi jazz as primeiras vezes alguém improvisando pra mim aquilo ali era um porque não fazia parte eu ouvia só a minha formação era de ouvir MPB e Bossa Nova que não tinha nada de improvisação então eu fui ouvir jazz assim já tinha sei lá foi quando eu fui pros Estados Unidos eu tinha 19 anos eu ouvi jazz mesmo a primeira vez o cara improvisando que porra é essa o que é isso que esses caras tão fazendo cara não conseguia entender é muito louco então o estudo da improvisação é o estudo do vocabulário de você conseguir entender a língua conseguir entender as palavras as frases as ideias quando você começa a ouvir cara aí muda o mundo pra você muda o mundo pra mim quando eu comecei a ouvir a sensação que eu tive é que eu antes era surdo sinceramente a primeira vez que eu ouvi um negócio que eu entendi eu falei cara peraí entendi eu costumava ir dormir com fone de ouvido porque eu falei cara eu tenho que aprender esse negócio então primeira coisa que todo mundo fala é o seguinte olha você não vai aprender se você não ouvir tem que ouvir igual língua quero falar alemão ah mas eu não quero ouvir alemão não só quero estudar nos livros esquece você não vai falar alemão esquece abandona é muito importante o estudo do vocabulário e isso engraçado quando eu vim pro Brasil e comecei a falar isso aqui eu tive uma resistência danada das pessoas as pessoas falavam não, não, não não tem que nada de estudar vocabulário você tem que estudar as escalas os arpejos eu falei gente, não pelo amor de Deus aí lancei um livro arte da improvisação onde eu falei olha aqui você tem a base do negócio tem as escalas mas presta atenção você tem que saber fazer música com isso tem que saber onde estão as melodias tem mais um vídeo que eu vou recomendar pra vocês tem um vídeo no YouTube no YouTube do Fica a Dica Premium tem um YouTube que é um workshop que eu fiz no Eco Som que eu falei sobre isso e aí eu mostrei eu começo o workshop mostrando uma ideia gostei gostei isso isso aí eu comecei tocando isso e perguntei assim quem já ouviu isso aqui e tem isso no ouvido ninguém então aqui vai ser difícil rapaziada aqui vai ter que começar do zero que essa é a primeira frase mais manjada que é usada no gesto isso é tipo the books on the table na improvisação é isso se você não sabe isso você não sabe falar inglês sabe falar the books on the table sei ah beleza então já tá começando não aí você fala the books on the table o cara nunca ouvi falar isso então bicho vai ser difícil acho que em inglês vai ser difícil você falar por enquanto essa frase que eu fiz é uma das frases mais manjadas que tem uma palavrinha que é muito usada do vocabulário do jazz e aí eu dei uma sorte danada porque eu fiz nesse tom aqui esse tom aqui foi para um Mi 7 alterado resolvendo em lá menor e dei esse exemplo e aí assiste lá assiste esse esse workshop vocês vão ver que foi bem interessante que eu fiz isso e aí eu eu me lembrei de discos que eu já tinha ouvido isso alguns discos eu falei ah pô tem o Cisão Machado tocou isso na ilha acompanhando o Djavan no baixo ele faz isso o Djavan faz o Djavan faz assim um facho de luz que a tudo seduz por aqui estrela cadente a música é assim né e quando o baixo tocou o baixo tocou um facho de luz que a tudo seduz por aqui aí o baixo eu lembro que eu já tinha ouvido isso num disco do Djavan e eu lembro também que eu tinha ouvido o Hermeto tocando o bebê e eu lembro que o Hermeto também usou isso umas duas vezes na música eu só não lembrava o tom não lembrava que era mas eu mostrei essa frase nesse tom e e aí quando a gente veio editar o vídeo eu falei pro editor que trabalha comigo Anderson eu falei Anderson acha essas gravações aí vamos ilustrar isso aí com a gravação pro cara poder ouvir o que eu falei lá e ele ouviu no disco do Djavan o Basteza tocando ouviu o Hermeto Pascoal tocando que ele vai ver que aí ele vai conseguir ouvir essa palavrinha e ele achou cara ele achou o do Hermeto é muito engraçado porque esse meu editor ele não é músico então ele mas ele ele tem música ele toca um pouco de piano mas o lance dele é edição é vídeo tal o lance dele mas ele engraçado de vez em quando ele me manda um pedacinho de uma música eu falei Nelson achei de novo isso aí é aquela palavrinha é aquela é aquela mesmo aí nesse ele pegou botou lá a faixa do Djavan e botou a faixa do Hermeto e o Hermeto usa duas vezes essa frase uma toca aqui depois ele toca uns três compassos depois ele toca de novo e ele tá fazendo improviso na xícara naquela xícara cheia d'água sabe que ele gosta de improvisar na xícara assim e ele vai a mesma coisa de novo aí eu falei pô foi que bom que o Hermeto corroborou isso que eu tô falando pô gente você acha que o Hermeto estudou música como ele aprendeu estudando escala torrendo faça o acidor foi assim que ele aprendeu a improvisar não ele aprendeu a improvisar cara criando melodias criando ouvindo e repetindo como todo mundo as escalas são a base mas não é isso que vai fazer de você o improvisador então o estudo do improviso é um estudo principalmente do vocabulário da improvisação que pra você poder absorver esse vocabulário de forma de forma conseguir absorver bem esse vocabulário você precisa obviamente ter na mão arpejos escalas as coisas que vão te dar o subsídio pra você tocar as coisas que você ouvir com facilidade então eu lembro que eu dormia voltando daquele caso eu dormia com fone de ouvido porque eu queria fazer uma imersão no som ficar ouvindo o som do jazz pra ver se eu conseguia reconhecer as pessoas falavam eu não reconhecia mas eu lembro que eu tava fazendo um professor tinha me passado uma ideia que eu tava fazendo estudo de estudo de arpejos fazia depois de aí eu lembro que eu comecei a estudar esse tipo de coisa mas ainda não tinha muito claro o negócio e aí eu tô ouvindo o Wes Montgomery né e aí eu lembro que eu tava quase dormindo já e aí eu ouvi isso aqui cara eu ouvi e falei eu acho que eu sei tocar isso eu acho que eu sei tocar na hora eu levantei peguei o violão e toquei eu falei caraca é isso eu não tinha entendido você foi a primeira vez que conseguiu ouvir daí depois disso aí você começa a ouvir o tempo inteiro né é muito louco porque o vocabulário tem uma coisa interessante que a música ela é muito a linguagem da música ela é muito mais complexa do que a linguagem falada qualquer língua falada a música é a mais complexa de todas tem nem comparação em termos de vocabulário que a língua falada é bem complexa é muito louco isso também mas em termos de vocabulário porque por exemplo você pega assim quantas palavras existem existem em português deve existir um número x aí mil e tantas palavras não sei quantas né quantas palavras eu conheço quantas palavras o Alexandre conhece quantas palavras o Otávio conhece o Tiago a Débora o Marcelo quantas palavras a gente conhece aí você pensa assim ah sei lá eu conheço tem um vocabulário razoável se o cara lê muito um cara letrado ele vai ter um vocabulário um pouco maior se o cara um cara que não lê não sei o que vai ter um vocabulário um pouco menor mas em grosso modo todo mundo tem mais ou menos o mesmo vocabulário a gente tem um vocabulário parecido né palavras novas são criadas a cada dia e palavras morrem por desuso diariamente também né a língua é uma coisa viva né a música ela tem um lance interessante que você aprende uma palavra a partir daquela palavra você cria outras cinquenta por exemplo vamos supor que eu te ensine uma palavrinha tríade maior só uma palavra tem que saber pororê pororê aí eu vou pegar essa mesma palavra vou aplicar um trítono acima pororê 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 ela pintou um outro som agora eu vou fazer isso em termos de música pororê 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 aí eu vou ver isso aqui eu vou ver peraí eu fiz em que outro né e se eu fizer em cima corcheia já mudou tudo e se eu fizer isso de trás pra frente já mudou é tudo mais ou menos a mesma palavra usando o mesmo conceito mas eu posso pegar isso em casa eu aprendi uma palavrinha que eu tirei de um disco seja o que for e vou criar mais dez mais vinte palavras que eu vou usar e aí o que que acontece eu começo a fazer um vocabulário que é só meu basicamente o vocabulário é meu começo a criar minha assinatura o meu estilo mas não é a partir do nada é a partir de você absorver o que tem fora né isso é o estudo da improvisação né é você absorver o vocabulário que existe transformar e criar o seu próprio vocabulário que é baseado nesse vocabulário aí então quando você toca você você tá falando a mesma língua quem toca já você vai ouvir e vai pô olha que interessante às vezes você ouve um cara tocando uma coisa muito parecida com uma coisa que você faz mas com um detalhe pô esse cara fez um lance terminou diferente ali que interessante botou uma rítmica nova olha que bacana né e aí você vai evoluindo disso então o estudo da improvisação ele é mais do que saber as escalas é saber obviamente o interrelacionamento entre as escalas e os acordes né o que que funciona em cima de quê se eu tenho esse acorde aqui por que que essa escala funcionou em cima disso por que que isso aqui funcionou e que escala é essa se eu for juntar essas notas todas ah tem uma escala né cada um tem um som né diferente e aí você você aos poucos vai juntando né o som das escalas com as frases com o vocabulário e aí você começa a desenvolver a improvisação então comecei de novo conhecimento do instrumento que é o conhecimento do braço para o guitarrista técnica harmonia improvisação cinco leitura a leitura porque a leitura é fundamental desenvolver a leitura saber ler música né é incrível nós violonistas e guitarristas somos famosos por sermos péssimos leitores né o violão a guitarra tem umas especificidades para leitura que são chatas mesmo né mas não dá para a gente não saber ler não dá né eu chamei eu eu estudei com o Frank Gambale que é um guitarrista australiano que morou nos Estados Unidos muito tempo e o Gambale foi meu colega lá no JIT onde eu estudei só que ele ele se formou e virou professor imediatamente então eu era colega dele e virei aluno e eu levei uma chamada do Gambale eu lembro que eu estava na aula com ele ele me deu um negócio para ler eu fiquei engaguejando ele falou assim Nelson desculpa falar mas você é analfabeto musical? eu falei caraca sou ele falou até quando você vai continuar sendo analfabeto porque não tem nada a ver com talento com tocar melhor ou pior tem muita gente que não lê uma nota que é músico maravilhoso toca lindamente super talentoso a questão não é essa a questão se você é alfabetizado não é você vai querer continuar sendo analfabeto você tem a opção de se alfabetizar isso não vai te fazer tocar melhor mas vai te dar acesso a muita informação e vai te dar acesso a trabalhos que quem não lê não vai conseguir não vai conseguir pegar alguns trabalhos se você não souber ler você não vai conseguir fazer você vai passar vergonha nessa hora eu resolvi estudar leitura o cara me chamou na chincha mesmo então leitura é fundamental muito importante e o sexto já chegando no fim que é o mais importante de todos podia ficar falando mais sobre leitura cada item aqui mas já descobri que eu fico meia hora em cada item então melhor eu sou apaixonado por isso então não é um problema o sexto item é o mais importante de todos esse é o mais importante de todos um item que se chama repertório repertório é o que é repertório? repertório é o seguinte é você saber tocar uma música melodia e harmonia tem gente que sabe harmonia mas não sabe a melodia sabe a melodia mas não sabe a harmonia sabe a música mas não sabe em qualquer tom só sabe tocar num tom específico aprendeu aquela música naquele tom e não sabe tocar em outro tom esquece então você não sabe aquela música você até conhece a música mas não sabe eu costumo falar o seguinte você sabe alguma poesia se você sabe alguma poesia você abre a boca e fala a poesia você fala eu sei uma poesia eu vou pegar o livro aqui e vou recitar não então você não sabe você conhece essa poesia sabe que ela está nesse livro e pode lê-la mas saber é saber de cor então repertório é o que você sabe de cor isso é o teu repertório o resto são músicas que estão em partituras que você pode ler a hora que você quiser tudo bem mas não é o seu repertório o seu repertório você tem que saber ele mesmo e pode tocar em qualquer tom não no tom que está na partitura qualquer tom você vai acompanhar um cantor chega aqui o cara esse tom está ruim para mim e meio tom acima não sei uma quarta acima pior ainda então você não sabe a música então saber uma música é saber mesmo então eu costumo dizer que repertório você vai fazer como você vai fazer o repertório aos poucos aprende uma música muito bem uma não é para aprender 500 músicas mais ou menos ah sei 500 músicas um pouquinho não uma só mas sabe bem pega essa música toca em qualquer tom sabe tocar melodia sabe tocar harmonia sabe tocar melodia e harmonia ao mesmo tempo estuda essa música experimenta em vários tons diferentes saiba acompanhar ela bem rearmoniza né sabe tocar melodia em qualquer oitava aprende a música direito uma uma só e aí você vai para uma jam session vai tocar o cara pergunta o que você vai o que você quer tocar você vai falar o que porra aquela que você sabe aquela uma que você sabe vamos supor que seja um blue bossa que todo mundo começa você chega o cara quer tocar dar uma canja sim quero dar qual a música blue bossa beleza você sobe meu amigo toca a música no tom que o cara pedir você toca de qualquer jeito você arrasa sabe improvisar bem na música sabe harmonizar bem o cara fica feliz da vida pô bacana demais bicho vamos tocar outro você fala não agora eu tô cansado vou descer tudo bem aí estuda a segunda do mesmo jeito depois a terceira você vai quando você pegar a segunda você vai ver que a segunda tem um monte de coisa na segunda que já tinha na primeira então você não precisa nem estudar de novo na terceira a terceira já vai ser uma combinação das duas primeiras com certeza quando você chegar na décima você vai falar cara todas as músicas são iguais você vai chegar a essa conclusão as músicas são todas iguais wave e samba de uma nota só é a mesma música vamos combinar mesma música a mesma música tem a mesma harmonia basicamente o B então a modulação pro mesmo lugar o cara faz na primeira vez era cidade é uma modulação ali e o outro fala como é que é tanta gente existe por aí que fala não diz nada é a mesma modulação e depois volta é igualzinha é a mesma música aí você pega várias outras músicas você aprende a tocar uma música você fala pô, eu aprendi essa não pode ser várias só um exemplo rápido e acabou o cara pega uma música e diz aprendi uma música qual? aprendi sei lá aprendi a tocar aprendi a tocar uma coisa bem simples bem básica como é que é o cara fala ah, que legal você aprendeu então você sabe tocar também lança a menina lança todo esse perfume desbaratina aí você sabe tocar porque todos usam a mesma harmonia tudo igual as músicas são iguais quando você começa a aprender muita música você começa a achar pô, tem 7 milhões mais 552 mil músicas que fazem a mesma progressão depois você pega uma outra progressão um pouquinho diferente ela tem mais outras 7 milhões que são aqui às vezes você pega a música em tom diferente e o cara botou uma harmonia o cara em vez de fazer sei lá ou então vamos pegar essa aqui por exemplo o cara faz assim yesterday oh my job você só fala aí o cara fala você é luz você é luz está aí o cara fala Georgia Georgia é tudo a mesma coisa aí você fala pô, é legal já aprendi uma já aprendi a outra tem uns clichês harmônicos que acontecem em todas as músicas uma música que faz isso aqui por exemplo que é a mesma do Georgia 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 pode aí você faz alguma coisa acontece no meu coração e só a mesma música aí você pega outra sei lá se todos fossem iguais a você a mesma música de novo basta a observação uma pequena observação você vai sacar que a música é a mesma algumas não são tão óbvias não são tão óbvias mas se você der uma opa, peraí o cara só botou um acordezinho de passagem aqui aquele outro é a mesma ah, safado então assim quando você sabe um pouquinho um monte de músicas você não percebe essas coisas quando você estuda muito bem uma música em vários tons quando você pega a segunda você fala peraí, essa música aqui tá fazendo a mesma coisa daquela outra eu já sei tocar aquela outra em todos os tons eu já sei tocar essa em todos os tons também e aí você faz repertório mesmo aí você toca qualquer música né se você pensar no café lá em casa quantas músicas eu gravei ali já 250 programas minimamente 3 músicas por programa são 750 músicas músicas que a maior parte delas eu aprendi ali na hora quando não compusemos ali na hora tem algumas que a gente compôs tudo certo às vezes o cara tá tocando e eu tô indo atrás dele assim ah, eu tô aprendendo a música enquanto está gravando dá pra ver minha cara de pavor às vezes que às vezes tem cara que fala não, vamos lá você vai atrás tá bom, vamos embora vou atrás aí o cara começa a tocar e eu falo opa, deixa eu entender isso aqui e aí eu vou tocando porque a música eu vou descobrindo ah, peraí esse aqui é um pedacinho do Sampa que misturou com o outro ah, já entendi ah, isso é mesmo tá bom aí na segunda passada eu já como com farinha tudo bem, vamos embora já entendi né então basicamente é isso são essas seis coisas e é assim que está organizado o site o Fica a Dica Premium conhecimento do instrumento técnica leitura harmonia improvisação né e aí tem outras coisas que obviamente aí tem questões de carreira de questões como tem o curso da Leila Pinheira tem mas tem a parte de repertório que é ótima a gente tem lá aprenda com o compositor onde o próprio compositor ensina as músicas é bom demais então vamos lá Alexandre perguntas vai Olá Nelson boa noite tudo bem tudo bom Giovanni tudo certo Nelson falando em questão de repertório que tu estava falando agora no início da tua carreira como bem tu falou são as músicas as progressões em harmonia basicamente como se fala nos vídeos também um seis dois cinco e toda essa coisa na questão de vocabulário de frases como você começou essa ideia você tem os teus clichês na manga sempre ou você estuda isso ainda sempre tentando procurar coisas novas como é que funciona a tua ideia em relação a isso isso aí é um negócio sem fim é sem fim você vai misturando porque chega um momento Giovanni que o estudo ele é um pouquinho diferente por exemplo hoje em dia eu não só hoje em dia já tem um bom tempo que eu nunca mais tirei nada de ninguém porque não precisa chega uma hora que não precisa mais você tirar você ouve uma coisa nova você consegue fazer um paralelo com aquilo que você já tem de vocabulário e fala puta que interessante que esse cara fez aí você não precisa nem tirar as notas iguais você fala se eu quiser dar essa sensação eu vou andar por aqui você sabe mais ou menos por onde andar sabe mas acontece do mesmo jeito o seu vocabulário ele tem que ir crescendo obviamente é no começo você fica repetitivo né e quanto mais você vai tocando você vai conseguindo se livrar disso né mas eu tenho um professor que falou um negócio genial uma vez cara o professor meu falou o seguinte falando sobre isso né que isso lá nos Estados Unidos é uma coisa que é conversada de uma forma aberta aqui no Brasil é um pouquinho velado né e esse meu professor falou o seguinte ô Nelson sempre que você aprender uma ideia uma frase você tem que variar você tem que pegar essa frase e criar outras em cima tem que variar é por quê? porque ele falou o seguinte a sensação de um cara quando tá te ouvindo tocar e ouve uma frase bacana então você tô tocando aqui eu fiz uma frase legal a sensação de quem tá ouvindo é falar uau caraca o cara arrasou quebrou tudo pô um monte de horas aí da segunda passada da música se você faz de novo o cara vai falar é foi legal foi legal uma frase bacana da terceira vez o cara fala pô já vem aquela frase de novo não aguenta aquilo a sensação vai a sensação vai vai na descendente então você tem que fazer um esforço de estar sempre procurando e uma coisa que acontece quando você começa a ter fluência pra tocar é que tudo que é tocado ao seu redor influencia a você tomar novas decisões às vezes o baixista tocou uma nota que te joga pra um lado o batera fez uma intervenção que te joga pra outro né o pianista fez um acorde diferente opa me jogou pra outro lado então depois que você já tá conseguindo fluência a forma de tocar é completamente espontânea é totalmente espontânea é exatamente igual falar quando é que você ganha fluência numa língua pra falar quando você fala se você não sabe falar inglês ou se você não sabe falar sueco você vai falar sueco igual eu falo eu consigo falar jog prota índice vence jog prota índice falei de novo a mesma coisa não sei falar sueco consigo entender alguma coisa mas não consigo falar ou seja falei a mesma a mesma frase que eu falei no começo mas você não conhece sueco você nem sabe o que eu repeti só se você conhecesse então eu tô fechando mais aqui um pouquinho o processo é igual falar quando eu tô falando aqui com vocês nós dois estamos conversando tudo que a gente fala é completamente improvisado mas as palavras o meu vocabulário de palavras eu não tô inventando palavra nenhuma aqui agora eu tô só combinando elas de forma diferente eu não tô falando assim a gente não sabe de repente falar isso não tudo que eu falei aqui tá no seu vocabulário e eu tenho influência nesse vocabulário porque eu conheço essa língua português relativamente bem não sou um letrado mas conheço relativamente então assim eu posso improvisar falando eu não decorei esse texto antes de vir falar com você essa resposta que eu tô falando aqui agora eu tô criando eu tô abrindo a boca a palavra vai saindo improvisar é exatamente a mesma coisa só que no começo quando você tá conhecendo o idioma você tropeça você se repete seu vocabulário é pequeno isso é normal se você se importa com isso no começo você talvez nunca vai chegar a ter fluência você tem que encarar um pouco ah tudo bem tô repetitivo não tô tão tão criativo aqui e ali mas eu vou continuar insistindo dali a pouco você dá um um salto entendeu e tem algumas coisas que viram assinatura que você gosta de fazer mesmo porque você gosta de fazer pô eu gosto de fazer quando eu faço tem algumas coisas que eu faço que eu sei que quando eu faço as pessoas sabem pô esse foi o Nelson que fez que é uma coisa que eu costumo fazer vai tudo bem eu gosto de fazer aí é opção minha mesmo já não é cacuete é isso Nelson a gente tem a gente tem mais umas três perguntas aqui eu acho será que dá tempo tu acha que dá não? pra mim dá não sei pela pessoa que tá aí então foi então é o Otávio contigo Otávio vai então Nelson que honra cara poder tá falando contigo aí pá sensacional assim obrigado e cara eu queria saber assim na parte também da improvisação que assim eu comecei a estudar isso agora né faz pouco tempo até que eu tô estudando sobre improvisação e eu queria saber assim na parte que tu assim vai pensando na harmonia assim digamos assim eu queria saber se tu decora a harmonia pra conseguir começar a improvisar ou tu pensa em uma escala já antes de tudo sabe tipo tu vê que a entaltonalidade já começa a improvisar a partir dali né dessa escala ou tu vai mudando de escala com o passar do tempo eu posso te falar como eu faço e qual foi o meu processo são duas coisas bem diferentes né o meu processo foi esse de pensar primeiro em tonalidade que a gente chama de tocar por centro tonal esse é o meu processo mas isso é o macro aos poucos você tem que ir fechando você vai começar a pensar acorde por acorde cada acorde tem um som específico então por exemplo eu tô em em dó maior tem ré sol dó né se eu tocar a escala de dó maior tô fazendo isso aqui se eu tocar vai dar tudo certo tá em dó maior só que aos poucos você vai sacar que quando eu tô em dó maior mas por exemplo se eu tô passando por esse sol e eu não quero mais o som diatônico eu quero comecei a tocar lá bemol lá bemol si bemol fá sustenido essas notas não estão dentro do tom do domal mas elas são legais nesta coisa aí eu vou começar a fazer música usando esses caras essas notas não estão no tom de dó maior dó sustenido lá bemol que não tá em dó maior aí você hoje em dia eu toco pensando acorde porque cada acorde é um som pra mim e eu vou tentando achar o caminho da melodia passeando pela harmonia chamando a atenção dessas notinhas que eu posso usar e que não estão dentro do tom mas o começo de tudo se você for pensar acorde por acorde você fica louco você fica louco no começo não dá não dá mesmo inclusive nem pensar por exemplo no começo em questão de porque as vezes dentro do mesmo tom tem nota que funciona tem nota que não funciona então por exemplo se eu tô em dó maior aí eu pego a nota por exemplo eu pego a nota dó tá ótimo nesse acorde só que quando eu mudar pro sol essa nota não vai funcionar mais aí eu falei pô, então se aí o fá funciona aí quando eu mudar pro acorde dó não funciona mais então apesar de serem notas do tom cada acorde que você tá uma vai funcionar a outra não né de acordo com a função do acorde se ele é subdominante se a dominância é tônica vai mudando vai mudando as notas evitadas as notas características vão mudando no começo nem nisso você deve pensar deixa seu ouvido te guiar porque senão você fica assim como é que é fá qual é a nota que eu posso tocar no sol alfa quando você toca já tá no dó já não funciona mais não deu tempo então é melhor você tocar livre livre então por exemplo lá no Fica Dica Prêmio no estudo de escalas eu boto uns backing tracks e eu não te digo qual é a harmonia eu só falo assim aqui você vai tocar a escala de dó maior no começo depois começa a dizer aqui você vai tocar a escala de dó maior agora é Mi bemol maior agora é Fá maior agora é Lá bemol só pra você tocar a escala e tem uma harmonia atrás acompanhando só que você não sabe que a corde que é a não ser que você esteja percebendo e eu falo só toca a escala só toca vai tocando vai tocando enquanto a harmonia tá lá você vai tocando à vontade depois você começa a fechar vai do macro pro micro sacou? aí sim você vai começar a sacar aí nesse momento você vai começar quando eu passar por aqui se eu quiser usar essas duas notinhas tem uma frase boa aqui fazer um arpejo aumentado ah legal aí você vai aprender essa melodia sabendo o que foi foi um arpejo de Lá menor em cima do Ré menor arpejo de Sol aumentado em cima do Sol e aí pode ser um Si menor em cima de Dó e aí você vai sacando essas coisas que você pode fazer e com o tempo você vai ganhando fluência mas Otávio uma coisa que é muito importante a gente entender é que o processo na música ele é lento mas é uma delícia então vai curtindo cada momento vai se divertindo vai fazendo música com o que você tem sem ficar botando muita sabe muita 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 procurando a lógica tal o raciocínio cara deixa a música te levar um pouquinho também sabe deixa a música te levar a escala maior a escala maior vamos lá vou tocar a escala maior vou fazer um negócio legal aqui com a escala maior né você vai descobrir por exemplo que uma música como Travessia não tem nenhuma nota que não esteja dentro da escala maior não tem nenhuma nota alterada nenhuma sacou? todas as notas são só a escala maior subindo só aquelas sete notas essa música é inteira da capa ao fim solta a voz só tem essas sete notas só tem isso nessa música cara, você é uma puta música linda precisa mais na prática não né tá bom mano tá, muito obrigado cara obrigado mesmo beleza beleza tá todo mundo meio emocionado aqui Nelson tá todo mundo emocionado aqui eu cantei Travessia com essa voz linda que eu tenho não, não não, não por isso por você estar aqui mesmo falando que você está feliz agora o Marcelo então vai lá Marcelo Marcelo tudo bom cara tudo bem tudo bem bom estar falando contigo é um prazer imenso prazer 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 mesmo vamos lá Nelson eu vou ser um pouquinho breve até pelo tempo mas assim eu sigo o teu canal fica a dica premium que eu falo lá em casa e eu vejo que tu dá algumas dicas de álbuns pra ouvir por exemplo o Julius Her Name eu também pesquisei sobre o Romero o Bambu eu queria mais algumas indicações nesse nível pra continuar ouvindo continuar buscando músicas novas assim lindos de você né cara eu tenho um quadro lá que eu parei de fazer esse quadro porque o YouTube tava querendo dar strike no meu canal né porque foi uma pena que eu tava fazendo um negócio chamando os discos que você não pode morrer sem ouvir tem os discos que a gente não pode morrer sem ouvir né cara pelo amor de Deus não dá pra passar por essa vida em Brancas Nuvens e Plácido Repouso Adormecer e não ter ouvido essas músicas não ter ouvido esses discos porque são discos são assim eles simplesmente é assim antes deles era uma coisa e depois virou outra então tem alguns discos só que eu comecei a fazer esse negócio e eu botava trechinho das músicas né aí o YouTube foi lá e me deu querendo me dar um strike ah seu canal vai sair do ar se você continuar fazendo isso porra eu tava divulgando a música dos caras bom é a política dos caras tudo bem mas então eu parei às vezes as pessoas me perguntam pô por que você não faz mas não faço mas porque o YouTube não me deixa fazer senão eu fazia mas o eu posso te recomendar porque elas são muitos mas tem alguns que são por exemplo se você quiser entrar pro mundo do jazz ouvir um pouco de jazz tem o disco My Funny Valentine do Miles Davis que é simplesmente é é é obra de arte é um disco ao vivo cara ao vivo aí você vai ver o que que é o que que é interação entre os músicos tocando bicho é genial é genial o Stella by Starlight ali daquele disco é de você eu costumo dizer o seguinte bota milho no chão a joelha e depois você vai ouvir tem que pagar os pecados antes não pode assistir com a alma suja não porque cara é os caras ali tão num outro patamar bicho é um negócio uma viagem assim adoro aquele disco o disco Affinity tô falando do disco de jazz um pouquinho Affinity Bill Evans com Toots Tillamans Affinity ouve isso é tipo assim você sabe quem é Bill Evans sabe quem é Toots Tillamans no jazz assim é é primoroso cara é um negócio assim de ouçam Affinity é barra pesadíssimo uns brasileiros pega o Samambaia Helio Delmiro com César Camargo Mariano meu Deus duo de violão e piano os caras mudaram duo de violão e piano era uma coisa a partir dos caras virou outra os caras mostraram falaram dá pra fazer isso aqui tá gente não é só aquilo que vocês achavam que dá pra fazer não dá pra fazer isso aqui também você fala caraca é mesmo César Camargo Mariano e Helio Delmiro Samambaia barra pesada demais o disco Brasilian Brasilian Serenata Dori Caymmi arranjo e composição mil a mil barra pesadíssima é disco do Sérgio Mendes você ainda não ouviu nada disco de 1966 contra a capa do Tom Jobim arranjos do Jobim um disco é genial esse disco aí eu estudo esse disco há mais de 20 anos eu estudo esse disco estudo ele ele falou assim eu não preciso ele falou assim eu com meia dúzia de discos igual a esse aí eu não preciso ouvir mais nada na vida palavras do João Bosco eu tenho que ouvir pro resto da minha vida seis discos assim seis tem outro cara que eu entrevistei no Café Lá em Casa chama Genil Pacheco Genil Castro não sei se ele está usando Castro ou Pacheco que é um guitarrista que a gente até dividiu o apartamento quando eu morava em Los Angeles ele estudou na mesma escola que eu amigão meu e aí eu recebi ele no Café Lá em Casa e a gente conversando sobre disco ele falou Nelson eu ouço os mesmos 40 não eu ouço os mesmos discos os mesmos discos há 40 anos e eles estão cada vez melhores isso é sábio né cara eu ouço o mesmo disco há 40 anos eles estão cada vez melhores porque o teu nível de percepção muda e você começa a ouvir coisas que você não ouvia é igual falar uma língua que você só sabe algumas palavras passaram dois anos você tem um vocabulário maior você volta a ouvir você fala puxa mas era isso que os caras estavam falando na época eu nem percebi é muito louco então esses aí já fazem uma festinha muito obrigado Nelson muito obrigado mesmo de coração estou sendo injusto com vários outros aqui mas esses aí foram os que me vieram à cabeça mais alguém para a gente terminar tem tem assim ó a gente vai fechar lá no Youtube então mas pode ficar aqui para responder a última pergunta ou a penúltima agora já não lembro tá bom acho que é a última do Rodrigo Zimmer fala aí Rodrigo fala Rodrigo onde está o Rodrigo? Rodrigo? eu acho que ele não tem microfone aí ele mandou pelo chat ele tá aqui ah não ele tá ali tá fala Rodrigo eu mandei pelo chat que eu tava sem mic antes então eu botei ali no chat Nelson é uma primeiramente prazerzão aí tá assistindo essa aula e acompanhando eu botei ali falei sobre queria saber sobre as tuas experiências com trilha sonora e se der um tempinho falar sobre essa importância do da linguagem do vocabulário que de estilos né pra poder trabalhar nesse mercado né cara isso aí é cada estilo é como se fosse uma outra língua ou no mínimo sotaques diferentes você improvisar no choro é diferente de improvisar no jazz é diferente de improvisar no samba é diferente e você tem que ir pegando você vê que o pessoal do choro eles tem eles usam determinadas ideias determinados tipos de resoluções e frases e tal que não são tem uma proximidade mas não são as mesmas do jazz tem uma proximidade então por exemplo eu fiz um trabalho com o Rogério Caetano que é violão de sete cordas um chorão craque e eu consegui foi muito interessante que a gente fez esse trabalho a gente fez um um trabalho em duo ele foi no café ali em casa a gente tocou junto a partir daquilo a gente resolveu fazer alguns shows em duo e aí é a gente sacou que tem uma proximidade interessante eles saem o choro e o jazz vem mais ou menos do mesmo tem uma tem uma raiz ali se você pegar o pessoal do reggae time nos Estados Unidos ali desse movimento do reggae time e você pega os oito batutas eles tinham a mesma instrumentação mesma instrumentação e se vestiam igual mesma roupa mesmo tipo de uniforme de música você vê que os oito batutas o Pixinguinha com os grupos de Dixeland eles são parecidos eles tem alguma coisa eles se ouviam com certeza só que o Pixinguinha levou o negócio para um lado e o jazz levou para o outro mas você pega a raiz aí a gente começou a descobrir várias ideias ele me mostrando um fraseado de choro as ideias de fraseado de choro eu falei cara mas isso aí é Charlie Parker ele é isso é mesmo eu estava ouvindo Charlie Parker tem a mesma coisa um lance igual do choro do violão de sete cordas as frases do violão de sete cordas tem uma relação com as frases do Charlie Parker eu falei cara que loucura então assim tem mas é diferente então assim tem que tem que não dá para dominar tudo né cara você vai tocar rock and roll as frases do rock and roll são diferentes vai tocar heavy metal é outra praia vai tocar country as frases do country tem nada a ver com as frases de jazz nem com as frases de choro nem com as frases de samba nem com as frases de rock são outras ideias é um mundo nós vamos passar 50 encarnações e não vamos aprender a tocar esse negócio dá para tocar um pouquinho de uma coisa um pouquinho de outra e vamos ficar felizes com isso porque senão você fica louco trilha sonora eu tive muito pouca experiência na vida eu gravei muito trilha sonora gravando como músico porque eu trabalhei durante 3 anos no programa do Chico Anísio o Chico Total então eu gravava toda a trilha aquela abertura só eu ali na guitarra essa eu não sabia tem uma outra tem uma outra que outro dia eu mostrei para o pessoal o Globo Esporte deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho não sei se eu vou achar é difícil achar essas coisas né cara será que não é essa aqui peraí dessa minha dessa minha sou eu certo quem que achou onde está manda um link para mim eu quero guardar esse negócio eu quero guardar esse negócio hein cadê manda para mim como é que é então assim eu tenho pouca experiência de gravar trilha mas eu fazer compor trilha compor trilha assim para um negócio um trabalho de um amigo meu um negócio que ele fez um DVD para um negócio de medicina eu fiz uma trilha fiz umas coisas assim sabe mas eu agora gravei muito gravei muito porque eu trabalhei na Globo muito tempo muito tempo não pouco tempo três anos é um pouco tempo mas assim todas as trilhas do programa é o que eu gravava e muita coisa ao vivo se você pegar lá no Viva naquele canal Viva que tem que tem negócio pega lá você vê o o Chico Total quando tem música no palco pode me procurar que eu estou lá tocando é bem engraçado e gravei e gravava todas as trilhas em estúdio também o que tinha coisa de estúdio porque lá na hora a gente tocava na hora mesmo mas tinha coisa de estúdio que a gente gravava as trilhas das cenas e tudo a música da abertura esse negócio aí esse negócio dessa trilha desse Globo Esporte aí foi uma sorte que eu dei que eu fui gravar eu fui no eu fui no no Projac gravar um negócio para o programa da Xuxa gravar umas vinhetas vinhetas de abertura de quadros aí eu fui lá gravei as vinhetas quando eu estava saindo indo embora estava no corredor passando com a guitarra um cara chegou para mim me reconheceu pô Nelson tudo bom você veio fazer está aí na Globo fazendo o que eu falei eu vim gravar umas vinhetas aqui da da para a Xuxa ele falou cara você tem tempo está com tempo falei estou porque eu tenho que gravar aqui um negócio quer gravar para mim quero era isso aí era a sorte que eu dei era essa trilha do Globo Esporte essa trilha aí me rendeu muito até hoje me rende é muito louco de vez em quando chega um cheque direito autoral direito de não de autor mas direito conexo rendeu uma grana na época porque tocava todo dia na TV todo dia velho isso dá dinheiro dinheiro direito conexo bicho deu sorte na nada eu estava indo embora o negócio que eu gravei para a Xuxa tinha até coisa minha composição minha e não me deu tanto quanto esse Globo Esporte eu já estava indo embora do trabalho que eu tinha que fazer e o cara me pegou no corredor grava aqui isso aqui já veio é isso aí brigadão Nelson obrigado a vocês boa noite bom descanso para todo mundo tchau tchau abração tchau 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 tchau